Fala, investidor e investidor! A tudo bom com você? Está no ar mais um vídeo aqui no nosso canal Bolsa em Ação. Hoje, sexta-feira, dia 16 de outubro, vídeo pela manhã. Vamos falar de ações baratas, com um bom potencial de crescimento para 2021 e também que pagam bons dividendos, tá? Essas são baratas, você já viu aí no título, são as ações do Banco ABCB4. São as ações preferenciais do Banco ABC. Nesse vídeo, vamos mergulhar mais a fundo para saber quem é o Banco ABC, quem é a empresa por detrás desse código, né? Porque para você que não sabe, por detrás de todos os códigos na Bolsa de Valores, tem uma empresa por detrás, tem um modelo de negócio, tem pessoas que levantam todos os dias e vão trabalhar, né? Levantam as suas camas e vão gerar valor nessas empresas, vão empreender ali o seu tempo, a sua inteligência para poder construir um negócio, tá? Então lembre-se sempre disso, quando você compra um código na Bolsa de Valores, você não compra um código mágico, você compra um negócio, você compra todo um modelo de gestão por detrás daquele código, beleza? Então vamos lá, sem enrolação, vamos saber quem é o Banco ABC, vamos fazer uma análise completinha aqui do banco. Eu vou mostrar aqui o histórico da empresa, como foi que ela surgiu, quando que ela fez a IPO, quem é o seu presidente, etc. Depois eu vou mostrar um pouquinho dos seus produtos, seus serviços, quem são seus principais clientes, de onde é que vem as receitas e por fim, uma análise fundamentalista aqui, beleza? Então vamos lá. Bom, galera, estou aqui compartilhando a minha tela com vocês, estou aqui no site oficial do Banco ABC, estou aqui na página da história deles, né? Quem é o Banco ABC? Então basicamente o Banco ABC, ele é um banco múltiplo, como ele mesmo colocou aqui na descrição do seu site, múltiplo, a gente vai descobrir o porquê, né? Ele tem vários produtos e serviços diferentes dentro do segmento financeiro, tá? Por isso que ele é um banco múltiplo. Ele basicamente faz operações ativas e operações passivas em assessorias de atendimento a carteiras autorizadas, tá? Tanto na parte comercial, quanto na parte de investimento, crédito de financiamento e investimento de crédito imobiliário, tá? Ou seja, o Banco ABC tem produtos, tá? No mercado financeiro para quem se cadastra dentro do site dele, dentro da plataforma deles, eles têm um app digital. Então pode-se dizer que sim, o Banco ABC é um banco digital no segmento de empréstimo e no segmento de investimento para pessoa física e também para grandes corporações. Bom, basicamente o Banco ABC começou as suas atividades lá em 1989, como a gente pode ver, fez um joint venture lá do Banco Arabic Bank com o Grupo Roberto Marinho. A fusão desses dois grupos, do Grupo Roberto Marinho com o Arabic Bank, nasceu o Banco ABC em 1989. Então de lá pra cá, o banco vem apresentando produtos financeiros com valor agregado para o setor financeiro, para as necessidades específicas das grandes corporações, tá? Que mais pra frente a gente vai saber quem são essas grandes empresas aí. Em 1991, tá? Três anos depois, a atual administração do Banco ABC tomou posse, né? Do banco, começou ali a iniciar os seus serviços. E aí é onde entram os executivos brasileiros, tá? Agora a gente salta de 1991 para 2007, onde de fato foi feito o IPO do Banco ABC, né? Então é um banco aí que tem um pouquinho mais de 10 anos, né? 13 anos aí de IPO. Ou seja, pra você que não sabe o que é um IPO, é quando uma empresa, ela abre o seu capital, né? Ela abre o seu valor e quebra todo o seu patrimônio em vários pedacinhos e joga isso na Bolsa de Valores, tá? Isso que basicamente é um IPO. Falou de uma forma bem simplora mesmo pra você entender. IPO é quando uma empresa abre o capital na Bolsa de Valores. Bom, as ações do banco estão listadas no nível 2, já que ela tem ações preferenciais e ordinárias. E tem uma boa governança, tá? Tem 100% de tag along nas ações preferenciais final 4, tá? O que muitos investidores gostam de empresas que têm esse tipo de segmentação na governança. Então chegamos aqui na parte final da história da empresa, que eles dizem o seguinte, né? Além de soluções para a empresa, o Banco ABC também possui soluções para você, né? Ou seja, pessoa física. Com serviços oferecidos pelo Banco ABC Personal, que a gente vai descobrir mais pra frente o que é. E os clientes podem abrir conta voltada para investimentos. Então agora a gente já conheceu a história um pouquinho da empresa, quando que ela foi fundada, quem são os principais controladores da empresa, né? Que é o Arabic Bank, junto com a Fundação Roberto Marinho, que se fundiram e fizeram o Banco ABC, abriu o capital em 2007 e etc. Vamos lá conhecer os produtos e serviços da empresa. Bom, então basicamente estou aqui na tela de produtos e serviços do Banco ABC. Então basicamente os dois core que vão sustentar o Banco ABC são o segmento Corporate e o segmento Personal. Qual que é a diferença? O Corporate é mais focado em grandes corporações e empresas, mesmo tá micro e grandes empresas, e o Personal é específico para pessoas físicas que querem fazer investimentos, tá? O Banco ABC possui seus próprios investimentos e também possui os investimentos de bancos terceiros, tá? Os famosos CDBs, The Bankers e etc. Vamos entrar aqui no Corporate primeiro para entender um pouco mais. Bom, estamos aqui dentro do ABC Corporate, tá? Basicamente eles têm dois tipos de segmentação dentro do Corporate, tá? Eles têm aqui o Comercial Bank e o Investimento Bank. Ou seja, eles também são um banco de investimento para as grandes empresas querem fazer aplicações para poder rentabilizar o seu caixa, o seu capital. E também eles têm a parte de banco comercial, onde eles fazem empréstimos para alavancar essas empresas e elas poderem financiar os seus projetos e melhorar, assim, os seus negócios. E aqui eles falam, né, que oferecem soluções financeiras personalizadas para empresas de médio e grande porte. Bom, clicando aqui no Comercial Bank, a gente vê aqui que eles fazem uma consultoria comercial exclusiva. Ou seja, o que isso quer dizer, né? Quer dizer que o Banco ABC, ele quer entender quem é esse cliente, né? Quem é essa empresa que está buscando o capital do banco? Eles vão entender o modelo de negócio dessa empresa, vão fazer uma consultoria especializada naquele ramo de negócio daquela empresa, para ver se essa alavancagem, né, se esse empréstimo vai dar os resultados que essa empresa quer, né? Então, entrando mais a fundo aqui no banco, a gente descobre que eles fazem a consultoria comercial exclusiva, como eu já expliquei. Eles fazem a tesouraria também de pequenas e grandes empresas, tá? Eles controlam ali o dinheiro daquela empresa e também faz a parte de instituição financeira. Ou seja, ele também é um banco tradicional, tá? Que as grandes empresas podem abrir, pode abrir uma conta nesse banco. Bom, chegamos agora aqui na parte de Investment Bank, que é a parte de investimento para grandes empresas, tá? E basicamente o carro-chefe do Banco ABC aqui é ajudar as empresas a fazer fusões e aquisições nesses investimentos e também entrar no mercado de capitais, tá? Então, basicamente na parte de fusões e aquisições, o banco presta uma assessoria para essas empresas que querem fazer essas fusões e ele faz ali a coordenação dessa fusão entre essas duas ou mais empresas. Ela executa o negócio também, além de coordenar, ela executa a fusão, ela negocia essas aquisições, faz as alienações dos contratos, faz a reestruturação societária dessas duas empresas que vão se unir agora. Ou seja, ela precisa da burocracia das pequenas e grandes empresas que querem se fundir e fazer uma nova empresa, tá? Já na parte de mercado de capitais, eles ajudam as empresas a fazer o seu IPO e também ajudam as empresas a investir no mercado de renda fixa, tá? Às vezes a empresa tem um dinheiro parado num caixa, a empresa pega esse caixa, aplica numa LCI, num CRI, num CRA, enfim. E o Banco ABC ajuda nesse segmento, tá? A gente tem que encontrar os melhores rendimentos, os melhores investimentos para as grandes empresas. Bom, já entendemos basicamente o core do Banco ABC para as corporações. Vamos entender agora o core do Banco ABC para os clientes pessoa física. Bom, então aqui no site do Banco ABC, a gente clica aqui em Personal, a gente vai cair aqui nessa tela, que é para a gente poder abrir a nossa conta e começar a investir. Resumindo, o Banco ABC também é um banco de investimentos para a pessoa física, tá? Basicamente, quais são as vantagens do Banco ABC? Eles têm uma ótima segurança, né? Eles têm um ranqueamento muito bom aqui, tá, galera? A gente vê aqui o rating, tá, do Banco ABC, por diversas casas aqui, ó, que fazem essas avaliações. A Moody's deu aqui AA2 para o Banco ABC, a FitRent deu um AAA aqui para eles, e a Standard e Pons deu um BR AAA, tá? Então é um AAA mais o segmento Brasil. Dentro do Brasil é AAA. A gente vai posicionar o global aqui, ó, eles viram BB menos. A FitRent que deu um AAA aqui no local, ou seja, no Brasil, mas no segmento global eles ficam com BB. E a Moody's que deu um AA2 Brasil, no global fica um BA2, tá? Então, assim, é um banco bem avaliado, tá? A gente vê que ele cai um pouquinho no segmento global, mas no segmento nacional aqui ele é bem avaliado. Bom, outras vantagens do banco, além de ele ser um banco extremamente bem avaliado, tá, pelas casas aí que faz essa análise dos grandes bancos, eles têm TAGFA zero, tá? Então também a taxa zero para investir aqui no Banco ABC. Eles, como eu já falei, eles vão bancos digital, então eles têm aqui, ó, serviço online, atendimento 100% online, e eles têm aqui o diferencial, que são os produtos de emissão própria e de terceiros. Então eles também têm os produtos de terceiros e também têm os próprios CDBs, os próprios investimentos próprios, tá? As próprias debêntures, etc. Bom, agora que a gente já entendeu um pouquinho do modelo de negócio do Banco ABC, vamos entender aqui quem são os clientes core, né, que sustenta a base da empresa, tá? Então vamos lá para o relatório da própria empresa aqui, que eu peguei no site de RI deles. Bom, chegamos aqui no relatório do próprio Banco ABC, a gente consegue perceber que, basicamente, eles têm três tipos de grandes clientes, tá? Tem o large corporate, os corporate e os middle, tá? Basicamente os large corporate são os clientes que têm mais de 2 bilhões de patrimônio no litro, né? Os corporates são de 250 milhões até 2 bilhões, e os middle são os clientes, são as empresas um pouco menores, que têm até 250 milhões de patrimônio, tá? Então, basicamente, essa é a diferença aí de cada tipo de cliente do Banco ABC. Bom, outra coisa que a gente consegue perceber, além de saber o que significa cada um dos tipos de cliente, a gente consegue entender onde é que está a localização de cada um dos clientes, tá? Então, os clientes que têm mais de 2 bilhões aqui de patrimônio e que usam o serviço do Banco ABC, estão localizados 60% em São Paulo, 9% na região sul do Brasil e 30% entre Rio de Janeiro e Minas Gerais. Já os clientes corporates são mais quebrados, tá? A gente tem 52% aqui em São Paulo, 25% no Sul, 8% em Minas, 7,5% no Centro-Oeste, 6,5% no Rio de Janeiro. Já os clientes middle, são os clientes menorzinhos, que têm até 250 milhões de patrimônio, 66% fica em São Paulo, 24% no Sul, e 9,8% entre Rio e Minas, tá? Então, a gente percebe que o Banco ABC está bem concentrado aqui na região sul, né? Rio, São Paulo, Minas, tem um pouquinho aqui na região centro-oeste, eles não especificam onde é que é, mas deve ser ali clientes de Brasília ou de Goiás, né? O centro-oeste, basicamente, é ali. Mas o grande core deles é Rio, São Paulo e Minas. Então, basicamente, vamos entender aqui agora de onde é que vem as receitas do Banco ABC. A gente já entendeu o que vem daqueles clientes grandes, tá? Mas vamos ver como é que está quebrada aqui essas receitas. Então, basicamente, as receitas do Banco ABC vem no segundo trimestre de 2020, que é o resultado mais atualizado que eles têm, ainda não saiu o terceiro trimestre de 2020. Bom, no segundo trimestre, eles tinham aqui 9,9% em Banco de Investimentos, tá? Na parte de investimentos que vinha. 8% vinha das tarifas e 41% vinha da garantia com os prestadores, tá? Garantias prestadas. É aqui que vinha o serviço deles, as receitas de serviço deles. As despesas do Banco é extremamente curta. A gente pode ver aqui que as despesas pessoais no segundo trimestre de 2020 ficou em 57,5 milhões, sendo que no primeiro trimestre ficou basicamente a mesma coisa. E no segundo trimestre de 2019, teve aqui um aumento de 15%, tá? É bem controlado ali as despesas do banco. Bom, o grau de eficiência da companhia para poder controlar suas receitas é bem tranquilo. O primeiro semestre de 2020 foi em 40% de grau de eficiência, superando até o primeiro semestre do ano passado, em 2019, tá? Então, mesmo em um momento de crise, nessa pandemia, eles estão conseguindo aumentar a eficiência do controle dos gastos e dos custos, tá? Por fim, vamos entender aqui a estrutura acionária do banco, tá? Então, a gente percebe que quem é o Banco ABC? O Banco ABC é composto de 61% pelo Bank ABC, que é o Arabic Bank, tá? A gente pode ver aqui do ladinho, ó, Bank ABC, nada mais é do que 59% o Banco Central da Líbia, 29% o investidores do Kuwait, e 10% ele está no mercado, tá? Que é o Free Float, lá no SED, em Bahrein, tá? Então, eles devem ter capital aberto também fora do Brasil. Já os outros 33% aqui dentro do Brasil é o mercado de Free Float, e 4,9% são os administradores e conselheiros da empresa. E pra gente entender melhor quem são os conselheiros, tá aqui, ó, a estrutura organizacional, tem a Assembleia Geral, o Conselho Fiscal, e aqui tá o Conselho de Administração, e debaixo deles tem o CEO, tem a Auditoria, tem o Comitê de Auditoria, tá? E aqui a gente consegue ver o nome desses membros, tá? Então, a gente tem aqui, ó, um coitiano, dentro do membro dos conselhos, temos dois ingleses e dois brasileiros aqui no Conselho Administrativo da empresa, beleza? Então, já mostrei basicamente o conselho, mostrei de onde vem as receitas, mostrei o todo modelo de negócio, vamos entender agora os dados fundamentalistas pra ver se vale ou não a pena investir nessa empresa. Então, bora lá para o site do Status Invest. Bom, galera, estou aqui agora compartilhando a minha tela com vocês, tá? Eu estou aqui no site do Status Invest, lembrando que esse vídeo não é patrocinado, né? É porque eu gosto mesmo do site do Status Invest, e realmente é porque eu uso também, tá? Eu uso e gosto. Então, vamos lá, mas Status Invest, se quiser patrocinar nós, tá? Tamo aí, só mandar um e-mail aí ou chamar nos comentários que a gente atende. Bom, vamos lá. O banco ABC, vamos ver os números dele, né? Então, hoje, o PVP dele está abaixo de 1, 0,67, quer dizer que hoje as ações do banco ABC estão descontadas em relação ao seu valor patrimonial por ação mais justo, tá? que seria aqui, ó, que seria aqui, ó, VPA 18,75. Como a gente está pagando hoje aqui, ó, a cotação está 12,47, então isso aí dá um PVP 0,67. Quer dizer que a gente está pagando aí mais ou menos 33% a menos do valor mais justo para cada ação, ou, em outras palavras, você estaria comprando 1 real de patrimônio do banco ABC com apenas 0,67 centavos. Mais ou menos, essa seria uma outra analogia, tá? Bom, o próximo indicador, o PL, né? O preço sobre o lucro também está bem baixo, apenas 7,02, então basicamente em 7 restos operacionais, né, em 7 anos, a gente teria nosso capital investido através dos lucros. E onde é que a gente vê o lucro? O lucro está ali, o LPA, que é o lucro por ação, 1,78, tá? Então, um lucro por ação muito alto também. O ROE está quase nos 10%, que é o mínimo ali que eu considero excelente, tá? Não quer... Abaixo de 10 não quer dizer que está ruim, é bom, mas excelente é acima de 10. Então, o ROE do banco ABC, ali, 9,47, é um ROE bom, e a margem líquida fica ali em 6,11%, tá? O crescimento das receitas fica em 5,5% nos últimos 5 anos, na mediana, e o crescimento dos lucros fica em 8,66%, tá? Então, vamos ver aqui o dividendos, a empresa paga em média 5,21% de dividend yield nos últimos 12 meses, o que dá em mais ou menos R$ 0,64 para cada ação, tá? Será que o pagamento é constante? A gente pode olhar aqui, desde 2007, eles pagam consecutivamente, de 2007 até 2011, uma escadinha para cima, aí em 2012, um fato não recorrente, né, caiu bastante, mas só é apenas um ano isoladamente, depois voltou a crescer, ó, cresceu em 2013, 2014, 2015, aí em 2016 caiu um pouquinho mais do que manteve uma linha reta até 2019. Aí em 2020, é um ano bem atípico, né, muitas empresas estão cortando o pagamento de proventos ou diminuindo drasticamente por conta dessa crise, tá? Por isso caiu bastante aqui, então vamos tirar 2020, que é uma exceção, mas em vez de regra é um pagamento bem constante e alto, e um volume alto de dividend yield, tá? A gente pode olhar aqui os lucros, será que é uma empresa lucrativa? Sim, ela vem dando lucro consecutivamente na bolsa desde 2009 e tal, sempre no positivo, fechou 2019 aí, com 497 milhões de lucro líquido, tá? A sua receita foi de 2,2 bilhões e os custos 1,5 bilhões, tá? Então o que sobrou aí de lucro líquido foi 497 milhões. Bom, o patrimônio líquido da empresa está em 4 bilhões de patrimônio e ela ainda conta com mais 7,5 bilhões em caixa, tá? E lembrando que o seu valor de mercado é menor do que o que ela tem de caixa. Ela tem um valor de mercado aí de 2,7 bilhões e conta com caixa de 7,5 bilhões. O que é o valor de mercado, né? É o preço atual das ações multiplicado pela quantidade de ações que ela emitiu na bolsa. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que todas as suas ações hoje, a essa cotação de 12 reais, daria aí um valor de mercado de 2,7 bilhões. Esse é todo o valor que você tem que investir para comprar todo o banco ABC segundo o valor de mercado da bolsa, 2,7 bilhões. Porém, quando você vai lá, compra a empresa, abre o cofre da empresa e no dia seguinte, você encontra 7,5 bilhões de caixa. Então a empresa tem mais caixa do que o valor de mercado. Na minha visão, isso é uma baita de uma oportunidade. Mostra que as ações estão bem baratas mesmo. Então, o tipo da ação aqui, a ação PN, tem 100% de tag along, muita gente gosta disso, né? E tem uma boa liquidez diária, tá? Mais de 10 milhões de negociações por dia. Então, basicamente é isso. Expliquei tudo, acho que eu mastiguei muito bem aqui quem é o banco ABC. Se você gostou, se você viu o valor, se eu agreguei conhecimento pra você com esse vídeo, se inscreve aí no canal, é a única coisa que eu peço em retribuição e você se inscrevendo, você não vai perder nada. Todos os dias, eu só conto pelo menos um vídeo novo pra ajudar você a ser um investidor melhor. Vídeos como esse aqui que te dão instruções sobre educação financeira e informações de qualidade, beleza? Se inscreve aí, deixa seu like e compartilha, galera. Compartilha esse vídeo com os grupos no WhatsApp, Facebook, Instagram. Leve essa informação pra mais pessoas, beleza? Eu sou o Fernando Carvalho, esse é o nosso canal Bolsa em Ação e eu te vejo amanhã no nosso próximo vídeo, porque você sabe, aqui é vídeo todos os dias. Valeu!